Olha isso véi, que merda. Perdi o pack more easy, tá ligado, mano? More easy, com carta boa pra caralho, véi. Ah, cê é louco, mano. Vai se fuder. Pior que eu não sei se eu pego esse cara aqui. Se foda, eu vou pegar o 87 pra fazer DME lá do... Caralho, tirei o Alisson 95 pra mim, ó. O logo, meu. É bom, mano. Não vou reclamar não. Caralho, puxão. Coloquei o meu. Vou até botar essa merda desse Alisson no meu time, mano. Eu vou fazer aquele pack lá, meu parceiro. Vai vir o bagulho zica, meu parça. Vai vir o bagulho zica. Eu vou até pegar inegociável aqui, ó. Pra já farmar mais ainda. Pra eu fazer aquele packzinho, maluco. Começar com os packzinho mega pacote que é bem bosta. Opa, walkout, walkout. Azul, 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 azul. Eita porra! Vamos, filho brasileiro. Volante Fernandinho. Ah, filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Não, cara. Me baitou esse jogo desgraçado. Desgraçado. Eu achei que ia vir o Fernandinho. Não. Veio o Petros, mano. Veio o Petros. 30k nessa merda. Tá que pariu, Petros. 30k, mano. Seu lixo. Mas eu tirei meu primeiro... Meu primeiro totes. Tá bom, velho. Tá bom, tá nice. Foi bait. Foi bait. Mas é um totes, cara. Caralho, sonhando com... Opa. Ah, tá. Errei. Eu ia falar que era o Black, mas nem veio o walkout, né mano? Não viajei. Que bait, cara. Olha, se viesse o Fernandinho ia cair como uma luva no meu time, tá ligado, velho? Mais um mega pacotezinho. Opa, walkout azul! 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 Ah, cara. Tá bom, tá bom. Espanha. O que que tem lá? Eu nem vi a seleção da semana pra falar real, velho. Ah, vou reclamar não, mano. Até que tá vindo um bagulho nesse pack aqui, velho. Nesses pacotes. Mais um packzinho bosta. Daí depois só pra... Três packs de... Acho que 50k, eu acho. Desceu, Brasil. Ponta direita. Malcom. Mano, vai vir mais um walkoutzinho. Já veio dois, vai vir mais um, mano. Eu confio. Eu confio mais um walkoutzinho nice pra nós, hein? Bernardo Silva. Ah, não. Errei. Parece, mano. Eu vou fazer aquele pack, mano. Eu vou fazer aquele pack da Premier League da Polônia, ó. Premier League do Tots lá, velho. Mano, pior que vem... Caralho. Veio dois walkout lá no... Dois walkout lá no pack do... Acho que eu não entendo, mano. Veio dois walkout lá no pack do... Como que chama? No mega pacote, velho. What the fuck? Mano, esses packs aqui que eu achava que vinha coisa da hora... Que era pra vir coisa da hora, não veio, tá ligado? Quadrado. Ah, não. Sanches. Bora. 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 Bora se fuder, porque eu sei que vai dar merda, cara. Uma hora depois. Cara, fechou, hein, mano? A gente ainda conseguiu segurar o Ibra. Não vamos dar o Ibra. Tem 1, 83, 84. E aí? Manda ou não manda? Manda ou não manda, papitô? Já era. Foi! Desapega, meu parça! É agora, hein? É agora, hein? Ai, meu Deus do céu. Papai do céu. Que o senhor me ajude. Me ilumine, me dê forças pra fazer essa conquista absurda. Por favor, senhor. Venha algum totes bom que eu vá usar no meu time. Que sirva para o meu time. Nem que seja só para reserva, para entrar no segundo tempo. Se vier titular, senhor, eu vou agradecer demais. Se vier pra reserva, eu vou agradecer também. Se vier um muito ruim, eu vou ficar muito puto, eu vou chorar, cara. É agora, mano. Seja o que Deus quiser. Papai do céu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Brasil Fernandinho. Ah, nem fudendo. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo, cara. Nem fudendo. Nem fudendo. Filha da puta. Mano, eu acabei de tirar o Alisson, velho. Eu acabei de tirar o Alisson. Veio ele de novo. O Alisson tá até no meu time, velho. Olha ele aqui. Eu acabei de tirar ele de player pick, velho. Olha isso, cara. Como pode ser tão zicado quanto eu, mano? Por que dois Alisson, Deus? Quando eu falei que eu queria algum cara bom, beleza. Você mandou o Alisson. Ele é 95. Puta, felizão. Mas... Eu já tinha, cara.